O Jim Jordan foi uma figura importante, ele é apontado no relatório como um parlamentar importante nesse processo que se reuniu com o Trump e com advogados antes de forma de tentar virar a mesa das eleições. Depois disso ele inclusive tentou pedir anistia, perdão presidencial ainda sobre o Trump para ele não ter problemas no futuro. Então é uma figura extremamente polêmica, extremista que preside essa comissão que soltou esse relatório. Então como é que você faz essa conexão dessa extrema direita brasileira com a extrema direita nos Estados Unidos? Bem, antes de falar dessa conexão eu quero dizer que eu quando li Jim Jordan eu tomei um susto que eu me lembrei do Jim Jones, aquele pastor que matou milhares de pessoas, aquele pastor americano maluco que matou milhares de pessoas, mas esse Jim Jordan aí ele é trumpista, portanto bolsonarista e utiliza, eles utilizam, esse relatório tem a demonstração disso, utiliza a prática do bolsonarismo, que é reunir uma série de meias-verdades para produzir uma mentira. Então tem ali meias-verdades, o relatório apresenta os pedidos, mas não as justificativas do Supremo para esses pedidos, e, ou seja, portanto é pela metade e todos eles são pela metade, está aí o Supremo dizendo, olha, não apresentou as justificativas, não falou das justificativas, mas e produz uma mentira que o Brasil é uma ditadura. Eu fico pensando assim, o Trump, se for eleito, vai fazer, vai dar o perdão para o Julian Assange, já que eles são completamente favoráveis à liberdade total, como a Elon Musk diz que é, e, aliás, foi uma enquete do Twitter que disse que 80% dos que foram consultados pelo Twitter defendem que seja dada uma anistia para o Julian Assange, aquele que abriu o Wikileaks, os arquivos secretos dos Estados Unidos, mostrando a matança que os Estados Unidos produziu na Guerra do Afeganistão, em vários lugares. Então, eu quero saber disso. Esse negócio de... Eu sou completamente favorável à liberdade de informação, de imprensa e de informação. Agora, a liberdade não quer dizer que você... Eu sou contra você, por exemplo, porque o cara tem uma opinião contra o Supremo, porque o cara até xingar, eu acho até que pode xingar o ministro Supremo, dizer que esse ministro é um idiota. Eu acho que pode. Não pode ameaçar de morte, não pode ameaçar de bater, não pode ter ameaças de agressões. Não é só agressão. Agressão verbal pode ter à vontade. À vontade. Mas essas pessoas estão sendo julgadas aqui no Brasil porque elas fizeram... É isso que tem que colocar no lugar. porque elas fizeram ameaças de morte, algumas vezes violentas. Tipo o Roberto Jefferson, essa gente. Fizeram ameaças. Alguns coronéis que disseram que iam quebrar, iam matar, etc. Isso sim. Agora, o cara xingar o ministro ou não xingar o ministro, tanto faz. Eu gostaria... Tem só uma questão que eu acho que o ministro Moraes exagerou um pouco e ele abriu o planco para esse tipo de crítica. Os exageros do ministro Moraes abriram o planco para esse tipo de crítica.